Olá meninas e meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar este tutorial de make aqui, ó. Branca, rosa e preto com um delineador. Espero que vocês gostem. Ela é bem simples, tá? Não tem nada de, tipo, roa, tipo, não sei fazer. É só ter prática. Ela não tem nada, tipo, nada, nada, nada marcado. Ela é bem esfumadinha. Com o rabinho aqui, ó, o delineador. E ela é bem fácil. Então, vamos conferir com essa parte. Eu já estou com a minha pele preparada. Eu só passei o corretivo, que eu não estou achando ele por algum motivo. aqui agora. E eu passei o pó da Avon. Beige médio. E... Então, vamos lá. Passar o lápis branco. Que ele funcionou super bem. E, gente, durou horrores essa maquiagem. Durou horrores. Então, esse aqui meu é da Jasmine. Eu nem vou tentar focar. Da Jasmine. Aí, gente, vocês pegam... Ele não... Ele é bem durinho. Então, ele nem quebra. Ele nem acontece nada. Pega assim, ó. E passa só na pálpebra. Vem com o meu pé. Assim, ó. De sombra. Ele está meio rosadinho, porque... Estão fazendo outro olho. E você vai pegar... Depois do branco, você pega, tipo, um rosa. Eu vou pegar esse rosa aqui, ó. Você procura o que tiver mais parecido. Aí, na sua casa. Olha como ele é. Ele é tipo um pink mesmo. Ele é... Ele tem... Ele é bem iluminado. Só que ele não tem... Ele não tem aqueles glitters. Ele é... Ele é só shimmer, mas... Ele é bem iluminado. E vem... Continuando. E passa em todo o resto da pálpebra. Não tem problema se subir, ó. Eu vou subir, porque... Ele te vai... Esfumar isso tudo. Pra não ficar marcado. Maquiagem, quando é de mais que uma... Mais de uma cor... Jamais, na sua vida inteira... Mais, na sua vida inteira, 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 inteira... Não pode ficar marcada. Então, você passa. Vamos pegar agora... Eu vou pegar esse pincel da Macrylan. O W905. Pincel para esfumar. E vou esfumar tudo isso aqui. Não juntar tudo. Só vou pegar aqui, ó. O branco. E esfumando. E jogando esse aqui, ó. E esfumando, gente. Não sobe pro côncavo, tá? Sobe nada ainda pro côncavo. E vai esfumando. Desculpa se eu tô indo pro lado. Porque o meu espelho tá aqui do lado. E eu tô com aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui, gente. Pra vocês verem direitinho. Ó. Relaxa, tá, gente? Porque aqui é só o começo. E aí, pra gente tirar essa marcação do meio aqui, ó. Pra gente tirar essa marcação, vamos vir com um rosa bem mais clarinho. Da paleta. Que é esse aqui. Ó. Ele é um rosa bem mais claro. E você vai pegar com o pincel de esfumar. E vai passar no meio e trazendo pra cá e esfumando com branco e com rosa. Mesclando com tudo. Aí você vai e pega o branco de novo. Com o mesmo pincel. Dá aquela batidinha aqui, ó. Pra ele ficar bem leve. E vai esfumando. E vai esfumando. E vai esfumando. E aí... Que é que ele apareça. Não suma. Aí você vai marcar de novo. Aí você vai nesse processo. Esfumando. E retocando. Esse é bem com branco. Ó. E retoca. Assim. E vai retocando. Gente, vai borrar mesmo. Tá? Fora isso. Vocês não tem com o que se preocupar. E aí chega a parte mais, tipo, tenebrosa, digamos. Porque é o preto. Então eu vou pegar o preto. Normal, assim. Ó. Tipo, ele é bem preto mesmo. Só que quando você passa, ele fica essa coisa mesclada aqui, ó. E parece um roxo, ó. Ele é bem preto, ó. Bem pigmentado. E ele não tem muito shimmer, gente. E a gente pega com o pincel de esfumar. Sempre com o mesmo pincel. E vai dando... Batidinhas. E esfumando. Você quer uma dica? E uma dica, gente. Se você não conseguir fazer. Pega um pedaço de... Esparadapro ou fita adesiva. Eu tenho cortado aqui. Corta um pedaço. Que desde o fim do seu olho, até a sua sobrancelha. Cortando aqui. E, ó. Tira a cola. Tira a cola. E joga... Coloca aqui, ó. Sabe quando tá o fim aqui, até o fim da sua sobrancelha. E vem, ó. Assim. Você que não vê que é a coisa mais linda do mundo, né? Então. Aí você pega o pincel. Você pega o preto. E... Vem... Trazendo, gente. E sobe um pouquinho. Então, só para o pincel. Já tá tudo esfumado. Ó. Eu já tinha passado... Esse lápis aqui, ó. É ruby rose por baixo. Pra terminar de fazer o delineador. Eu tô terminando agora. Eu tô usando esse aqui, ó. Da Avon. Ele é pretinho assim, ó. O pincel é assim, fininho. Normal mesmo. E eu vou terminar aqui. Com vocês. Porque eu já resolvi ir fazendo. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu tenho uma borratinha aqui. Eu tenho uma borratinha aqui. Tipo, de leve. Do delineador acontece isso. Eu só vou dar uma engrossadinha. Aqui, ó. Esse tá mais grosso que esse. Esse tem um dedo que é estranho. Enfim. Não sei o que eu escolhi. Esse. 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 Então, eu vou tirar o borrado. E passar. lotar. Bênis. E o leitinho. É assim. Ela é a prova da água. Eu vou passar. Gente. Eu já passei as três máscaras. Já tirei os borradinhos. Tirei com o contonete. Vocês podem até ver que está sujo E eu tirei assim, ó E eu vou terminar aqui rapidinho com vocês Pegando o pincel de precisão Pega a sombra branca e passa aqui embaixo, ó Com o rímel mesmo Aí você limpa Pega a sombra Rosa A escura E a sombra preta Pra passar no fim E junta com a sombra lá em cima Vou tocar desse rosto Vou tocar desse rosto Gente, desculpa pelo barulho Me perdoem pelo barulho Porque eu tinha que gravar hoje Porque senão não tinha tempo Bom, então gente A maquiagem fica assim, ó E pelos blushes Eu vou passar esse aqui Que não duzem, só que eu vou passar O chão mais laranjado Com o pincel assim A gente pega bem pouco E esfuma aqui na maçã do rosto Não deixa aquela coisa muito Marcada Muito menos Com aquela coisa É pigmentada no seu rosto Porque senão você vai ficar parecendo uma palhaça Só um pouquinho Que eu passei, gente Não sei se vai aparecer Já deu uma bela De uma bronzeada no meu rosto Eu tô olhando pro espelho aqui do lado Bem na maçã do rosto E esfumando bem E eu tô com a maçã de fazer esse barulho, gente E aí, como pra mim Eu acho que ficou muito forte Eu adoro Ai, fica forte Acabou mesmo Mas que é Passa o O pó E no batom Eu vou dar três opções aqui Esse aqui Que ele é da Essencial É o Sonho Lilás Eu não sei se vai colocar Ele é o 10329 A cor dele, ó Ele é assim Ele é lilás Eu aconselho Se você passar Se você quer ir Tipo, vai pra festa E fala assim Quero chegar Chegando Ai, o rosa, gente Eu não aconselho passar muito Porque você já tá com o rosa logo Ou você pode misturar o rosa O rosinha por baixo E passar a cor de boca por cima Que deixa a maquiagem bem nos trins Porque a maquiagem já tá meio forte Então se você passar Um batom claro É o que dá Eu vou passar Essas duas misturas Pra vocês verem Ó Com o rosa E eu vou passar O cor de boca por cima Eles são bem Esse aqui Esse batom Pode ver que ele é bem pigmentado E é esse aqui Esse aqui É o batom da Ruby Rose É 165 Não vai focar, gente Me desculpem E o Batom hidratante Light Pink Da Anaconda Aquele lá Que eu já falei pra vocês Quem não viu É Light Pink Da Anaconda Que é o meu favorito Então, gente A maquiagem Gente, eu não sei Mas acho que Se ficou muito pigmentada Aí Me desculpe Mas não tá tão pigmentada Assim Então A maquiagem Fica assim Ó Deixa eu focar Pra você ver Direitinho O batom E o blush A maquiagem Fica assim Espero que vocês Tenham gostado Me ajudem aí Clicando no joinha Se inscrevendo no meu canal Assinando esse vídeo Favoritando Oi, gente Desculpa Favoritando esse vídeo Pra outras pessoas Possam ver E eu vou deixar Todas as minhas fotos Lá No meu blog Que é maioliveira.blogspot.com Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo